Eu sou a Thay, sou do Rio de Janeiro, Brasil, e eu estou aqui em Portugal há dois anos e dois meses. A minha experiência em Portugal tem sido intensa, digamos assim. Eu vim sozinha, cheguei sozinha, mas esse era um plano familiar, então, quatro meses depois que eu cheguei aqui, os meus pais chegaram também, meu pai, minha mãe e meu irmão, meu irmão mais novo. Isso é uma coisa que, como uma imigrante brasileira, de um país que também fala o mesmo idioma, é uma questão que paira principalmente no último ano, eu ainda não tive a oportunidade de voltar ao Brasil nesses dois anos, então, principalmente no último ano, a pergunta sobre... Bom, depois de um tempo a gente começa a se questionar um pouco quem a gente é, né? Porque a gente perde as referências. Mesmo estando tão próximo dos meus pais, há três horas de comboio, a gente se perde um pouco em quem a gente é. Então, se questionar sobre a própria experiência de vida se torna uma constante. É uma coisa que acontece com frequência, principalmente, acho que, talvez no último ano, né? Depois de um ano que você não pisa na sua terra, mesmo com a quantidade de brasileiros que tem aqui, você fica na dúvida das coisas. A gente fica um pouco perdido querendo se achar nos lugares. Então, acho que eu resumiria a minha experiência como intensa, intensa, principalmente no último ano, com todas as coisas que aconteceram. Questionadora, o que acaba por ser uma dor e um privilégio, né? A dor é porque se questionar o tempo inteiro é sofrido. Mas é um privilégio poder ter tempo e tranquilidade para poder me questionar, questionar o meu dia a dia, a minha vida, quem eu sou, filosofar. Como já era um projeto familiar, como eu disse, os meus pais, por muito tempo, juntaram dinheiro para a gente poder estar aqui. A gente já tinha um projeto de migrar para outro lado. Na verdade, eles tinham esse projeto. Eles tinham o projeto Europa. Eu só meio que acatei. É, eu vim antes porque, na verdade, eu sou minimalista. Então, eu vivia com uma mochila só. Eu tinha muito pouco. Era muito fácil sair do país. Era muito fácil me mudar. E, enfim, depois que eu decidi, eu acho que eu decidi em abril daquele ano. Finalmente eu decidi e falei, vou. Em outubro, eu já estava chegando aqui. Então, não foi nada complicado. O bom de falar português é que eu consigo ler as leis, né? Então, eu sabia quais eram os meus direitos, quais eram os meus deveres. Sabia que eu poderia chegar aqui como turista e tirar a minha residência. Enfim, para mim foi bem fácil. Também não foi difícil escolher Lisboa. Não tinha muitas possibilidades de grandes cidades. Na verdade, eu não pesquisei muito. Portugal é o quinto país que eu chamo de casa. Eu não pesquisei muito antes de chegar a Portugal. Não pesquisei muito antes de chegar a Lisboa. Eu procurei lá um hostel. Eu agendei para uma semana. Quando eu chegar lá, eu me viro. Eu vejo o que vai acontecer. Então, eu não foi uma... Eu não me preparei. Eu não sabia o que eu esperava. Eu não tinha muita noção de distância também das coisas. Do quão próximo a gente está de Madrid. Do quão próximo a gente está de Barcelona, por exemplo. E nem tinha noção de voos low cost. Tipo, como a minha... Eu não cresci com o sonho de visitar a Europa. Então, isso não fazia parte do meu imaginário. Eu não pesquisava. Então, eu vim para cá um pouco. Ah, tudo bem. Todo mundo fala português. Se quiserem falar inglês, eu falo inglês também. Falo espanhol, estamos falando também. Vai dar tudo certo. Deu certo nos outros lugares. E eu encontrei uma capital tremendamente multicultural. Então, de fato, eu acho que eu falo mais inglês do que eu esperava. Quando eu tinha 12 anos, os meus pais decidiram ir para os Estados Unidos. Sem falar um I don't speak English. Então, é uma coisa engraçada. Porque eu aprendi a falar I don't speak English tão bem quando eu cheguei. E a primeira vez que eu falava isso, as pessoas ficavam. Oh, how come I don't speak English? I don't speak English tão bem. So, a minha... Eu já ia falar inglês agora. A minha experiência de imigrante indo para uma escola, né? Para uma sétima série nos Estados Unidos. Já foi... Já foi... Já foi... Já foi intensa. Então, imagina. 12 anos. Chegando numa escola. Pré-adolescência, adolescência, né? Chegando numa escola nova. Sem falar absolutamente nada. Meus pais, menos. E a gente morou lá por dois anos. Então, a gente teve realmente a experiência do que é ser uma pessoa imigrante. A gente estava lá durante o 11 de setembro. Então, a gente tem... Realmente, tínhamos, né? Tivemos a experiência do que é ser uma pessoa imigrante. Sem falar o idioma. Numa cultura completamente diferente. Os meus pais, que eram donos de empresa, foram trabalhar com uma coisa completamente diferente. Enfim, foram mesmo trabalhar com faxina e com outras coisas. Então, acho que para a minha cabeça e para a cabeça do meu irmão, aquilo fez um... Uma virada de chave mesmo. Foi uma coisa que fez a gente olhar o mundo de outra forma. E foi daí que veio o sonho meu de morar um ano em cada país. Eu não sabia que tinham tantos países. Nem que teriam países que eu realmente não me interessaria ir. Nem de graça. Então, toda oportunidade que eu tive, mesmo, seja ela muito segura ou não segura, depois desse retorno, né? A gente voltou para os Estados Unidos, eu já estava com... Voltou para o Rio de Janeiro, eu já estava com 15 anos. Era uma pequena prodígia de 15 anos falando inglês e espanhol. Toda oportunidade que eu tive para morar fora, eu fui. Então, independente do planejamento dos meus pais, que sempre quiseram morar fora, sempre quiseram voltar para um país de primeiro mundo, o meu era mais mesmo aquela coisa interna, aquele sonho de miúda, né? Aquele sonho de criança, de poder viver um pouquinho em cada lado. E eu tenho 31 anos, eu ainda tenho essa coisa, né? Ainda tenho esse desejo. A expectativa de que Europa é primeiro mundo, e aí colocando a Europa num balaio mesmo, numa coisa só, da gente que está no Hemisfério Sul, da gente que está na América do Sul, é grande. Então, olha-se para a Europa com os olhos progressistas, com os olhos... Só que a gente chega aqui e a gente percebe que a Europa não é... É tipo falar de África, né? Não é uma coisa só. E que o norte da Europa é completamente diferente do sul da Europa. Depois que o leste europeu é completamente diferente. Depois que o território Schengen... E todas as divisões que são partilhadas, né? Essa unidade, ela não existe. Então, havia, assim, esse sonho dos meus pais de voltar para um lugar de oportunidade. A primeira pessoa que eu conheci... Bom, eu cheguei, era uma quarta-feira. E quinta-feira tinha um evento da Startup Lisboa. E aí eu cheguei, eu olhei e falei, não conheço ninguém, vamos ver aqui que a gente... Devagarzinho. E eu conheci um jornalista americano, que é meu amigo até hoje, o Carl. E aí ele falou para mim assim... Ah, e aí ele começava... Ele estava fazendo uma matéria sobre a Startup Lisboa, ele começou a me apontar pessoas. E aí ele me apontou para o Miguel Fontes, que é o CEO da Startup Lisboa. E aí o Miguel chegou, o Carl falou para ele, oi, eu sou o Carl. Eu entrei em contato contigo para fazer uma entrevista. E o Miguel falou assim... Ah, sim, é terça-feira, não é isso mesmo, é terça-feira. E então o Miguel olha para mim, aperta a minha mão e fala... Olá, eu sou o Miguel Fontes. Eu falei, eu sou a Thay Barroso. E ele ficou olhando para a minha cara, obviamente, do tipo... Ah, pera, era para eu te conhecer? Porque quando uma pessoa só se apresenta desse jeito... E o Miguel é um amigo super querido, é amigo até hoje. Acabou que o Carl fez essa matéria sobre o Miguel. E ele fez uma citação minha. Porque nesse dia, eu falei para o Carl... O Carl me perguntou o que eu estava fazendo aqui. E ele falou para mim assim... E eu falei para ele assim... Ah, eu vim ver se Lisboa é isso tudo que estão dizendo que é. E isso foi dois dias depois que eu cheguei, né? O que eu encontro mais aqui... Não são mulheres brasileiras... Na minha faixa etária... Empreendendo. Porque foi isso que eu vim fazer, né? Eu já tinha começado um projeto no Brasil. Eu vim para cá empreender. Dar continuidade a esse projeto. São mulheres brasileiras na minha faixa etária fazendo mestrado. Ou doutoramento. Então, eu encontro... Eu tenho muitos amigos brasileiros que estão cá estudar. Muitos que largaram o mestrado também. Ou estão aqui há muitos anos já. Gente que já está aqui há 15 anos, 10 anos. Chegou aqui antes da crise. Ficou. E vai ficar, pelo visto. Bem-vinda fui sim. Eu acho que também existia um contexto do porquê eu estava chegando. Eu estava chegando... Eu cheguei cá com uma... Uma meta muito objetiva, né? Eu vou abrir a minha empresa. Aliás, vou prototipar a minha startup. Vou abrir a minha empresa. Vou pedir os documentos dessa forma. Eu tinha planos de voltar para o Brasil seis meses depois que eu estava aqui. Depois eu voltava para cá. Que mudaram ao longo do tempo. Então, de certa maneira, eu fui chegando e me achegando aos lugares e às pessoas corretas. Então, eu cheguei cá em um mês de outubro. No começo de dezembro, eu já estava dando uma palestra em Palmela. Eu fui fazendo... É isso. Quando a gente fala de Lisboa, uma vila tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado ruim é isso. Essa repetição de pessoas. Talvez repetição de assuntos. Mas o lado bom é que não precisa de muito para chegar a pessoas. Mas que, de fato, podem te ajudar. E que, de fato, depois são importantes na sua rede de contatos. Então, para mim, foi muito... Aquele começo, assim que eu cheguei, como eu estava muito focada no... Vou conhecer as pessoas certas. Vou encontrar as pessoas certas. Vou estar junto das pessoas. Depois, esse carisma. Ajuda em tudo. Então, eu já conhecia. Comecei conhecendo as pessoas. Não as pessoas certas. Mas pessoas que puderam me ajudar. Então, sim. Eu me senti muito bem-vinda. O processo do CEF é um processo que nos desgasta emocionalmente. Mesmo você sabendo que tem todos os requisitos necessários. Nesse sentido, eu tive muita, muita, muita sorte. Porque nem os meus pais, que chegaram aqui já com vistos, já preparados. E com dinheiro, conseguiram ter um processo tranquilo para autorização de residência. Mas, ainda assim, para mim, o processo é super cansativo. O processo é o processo da autorização de residência, de você precisar de você depender praticamente da pessoa que você vai encontrar quando sentar no guichê, quando sentar para entregar os documentos, e não do fato em si de que é que tens todos os documentos para aprovar. E que é um direito seu, como é um direito seu registrado na lei portuguesa, de que você pode, com todo aquele material que você já está levando, tirar a sua residência, isso gera um estresse muito grande. E eu só consegui a minha autorização de residência quase dois anos depois que eu cheguei aqui. Isso porque eu cheguei aqui com dinheiro, eu abri empresa, eu já tinha empresa, tinha todos os documentos. Mas, pronto, tudo demora, e demora muito. Então, eu acho que esse, para mim, a demora, que não é só no CEF, mas a demora de tudo, é super estressante. E gera um estresse físico, emocional, muito grande. Só quem é imigrante sabe o que passa disso. Não superei. Não consigo... Eu acho que as coisas melhoraram nos últimos dois anos, para as pessoas que chegaram depois, porque eu já tenho outros amigos com outras histórias. Mas eu não consigo superar o não-funcionalismo público. Isso em qualquer país, mas aqui, como eu sou muito independente disso, eu não passei. Inclusive, em maio, é minha próxima autorização, minha renovação de residência, e eu já estou nervosa. Já estou pensando, ai, meu Deus, e se acontecer alguma coisa? Eu consegui encontrar alguns amigos que fazem parte da minha história no Brasil. Pessoas que eu conheci há dez anos atrás, que são amigos de amigos, de amigos. Então, de maneira, acho que, relacional, eu consegui me achar com pessoas de um passado, que elas nem faziam tanta parte assim do meu passado, mas elas me lembram um pouquinho quem eu sou. Também tenho alguns amigos portugueses, alguns amigos próximos portugueses. É sempre super engraçado, porque todos os amigos portugueses que eu tenho são muito ligados à cultura brasileira, ou tocam, ou por causa da música, ou por causa da cultura, comida, são coisas que nos conectam, né? Tenho alguns amigos africanos, em geral, de vários países de África, que é com quem eu me sinto mais confortável no contexto estrangeiro, né? E tenho muitos amigos brasileiros que criaram uma pequena egrégora, assim, um grupo de 12, 15 pessoas que se ajuda e que se confia. Então, a gente tem essa... quase que esse pequeno núcleo de cuidado entre a gente, e que é um núcleo de confiança, que é o que me faz estar aqui há dois anos e não estar maluca ainda. Então, são pessoas que também me fazem me lembrar quem eu sou, né? São pessoas que me fazem... porque nós temos as mesmas opiniões políticas, as mesmas lutas, todos são ativistas e militantes, né? Todo mundo tem um processo pessoal muito similar, então a gente se ajuda, né? Esse pequeno... esse pequeno grupo de amigos, assim. Eu não lembro exatamente o momento em que isso aconteceu, mas foi o momento que eu falei, ah, tô em casa. Não sei se isso já tem mais de um ano, mas esse projeto de conhecer muita gente muito rápido, que é como eu vivo no mundo, né? Como me relaciono com o mundo, me faz chegar a certos pontos de pessoas que estão há muitos anos em algum meio, profissional ou não, e que falam, ah, conhece a Paz? Ah, conheço, já trabalhei com eles, inclusive. Quando isso começou a acontecer com uma maior frequência, que era justamente... Ah, conhece? Ah, olha aqui, essa aqui é fulano. Sim, nós nos conhecemos num evento. Ah, nós nos conhecemos. Não, eu participei de uma palestra que você deu. E quando isso começou a acontecer, foi quando eu, de fato, comecei a me sentir em casa. Existem três lugares que eu frequento, onde você me acha em situações diferentes. A moraria, que é um lugar que eu cheguei porque eu me perdi. Então, me perdi e me encontrei naquele lugar que eu achei tremendamente não-Europa, né? Não o pensamento que eu tinha na América do Sul do que é a tal Europa, a tal Primeiro Mundo. Me lembra muito o meu Rio de Janeiro, no sentido de pequeno caos. É um lugar tremendamente diverso. É um pequeno espaço muito surreal. Acontecem coisas muito surreais. Então, como eu trabalho na moraria também, eu tô sempre circulando por ali. A moraria... Eu conheço melhor a moraria do que a palma da minha mão, assim. Eu conheço realmente bem o bairro. E ao longo desse tempo que eu fui construindo essa relação também com o bairro, eu fui tendo acesso a mais informações sobre o bairro. Então, eu tô cada vez conhecendo mais. É o meu cantinho. O outro lugar que eu tô sempre, eu venho no Pôr do Sol, no TED, mas eu tenho um lugar ali no Cajussodré, que geralmente só tem eu lá. Então, é um lugar que eu, quando eu vou... Eu gosto muito de poder olhar a água, né? De poder pensar pra longe. Acho que o que eu mais gosto da minha vida aqui, em Lisboa, é estar numa capital e me sentir segura a qualquer hora do dia. Toda vez que eu vou voltar pra casa a pé, a qualquer hora, né? Caminhando. E olho pra um lado da rua e eu olho pro outro e não tem ninguém e eu me sinto bem. Pelo menos esse medo eu não tenho. O medo de andar na rua. Eu trouxe esses diários. Na verdade, eu viajei com muito pouco, né? Sou minimalista. Cheguei aqui, tinha pouca roupa de inverno. E viajei com poucas coisas. Viajei com alguns cadernos. São cadernos que eu mesma faço, né? Esses não, esses são de uma marca. São meus diários. E esses em particular, muito importantes. Eu tenho outros. Mas esse aqui começa em 2015. Sim, 2015, 16, 17, 18 e 19. Tem um aqui que são dois anos. Então eu tenho aqui um pouco a evolução de muitas histórias que aconteceram ao longo dos meus últimos anos. Em quatro países diferentes. E eu gosto de reler essas histórias, às vezes, pra me lembrar. Pra me lembrar algumas coisas. Tanto pra me lembrar da minha capacidade imaginativa e da minha capacidade poética. Da minha capacidade de escrever. Tanto pra lembrar quem eu sou. Pra lembrar das histórias que eu tive. Das coisas que eu alcancei. Tanto das coisas que eu alcancei tantos anos atrás, mas também ano passado. Sentar aqui e poder olhar que ano passado eu consegui fazer isso, isso e isso. E eu falei, nossa, é verdade, né? Eu fiz bastante coisa. Então é a minha forma de lembrar quem eu sou. E é esse peso que eu carrego. Esse pesadinho que eu carrego comigo. E que eu continuo preenchendo, né? Agora tenho de 2020. Mas que eu carrego com muito amor. Assim, como se eu estivesse carregando. Como se isso aqui fosse a minha sensação de nascimento, sabe? Dos últimos anos. Então tem aqui a minha história. Um pouco da minha, um trechinho. E falo pros meus amigos que é a forma mais fácil deles escreverem minha biografia. Tem todas as fofocas aqui. Tá tudo aqui. Decepção Medo Ausência Reencontros Calmaria Paz, né? Reencontro é a palavra Ou busca Apreciação Sorte Contato Redes Proximidade Eu cheguei em Lisboa. Fiquei hospedada numa região super turística. E teve um domingo, né? Poucos dias depois que eu cheguei. E eu precisava de um lugar pra almoçar. E saí andando. Tava tudo fechado aqui no centro. E eu vim parar aqui na moraria. Vim parar justo no bairro onde tem a igreja do São Cristóvão. Que depois eu fui descobrir que é o padroeiro dos viajantes, né? É ele quem cuida dos viajantes. A história diz que São Cristóvão era um gajo muito alto. Que ele levava as pessoas de um lado pro outro do rio. Isso foi muito interessante quando eu descobri, né? Uma porque eu vim do Rio, de janeiro. Outra porque eu tô do outro lado do oceano. Parei na moraria. Achei um pouquinho surreal. Coisas surreais acontecem nesse bairro. E me senti meio em casa. Porque o Rio de Janeiro também é meio surreal. Essa coisa do subir, do descer. A forma de caminhar. As coisas que acontecem. O quanto as pessoas são barristas. As divisões do território. E a moraria, ela tem vários territórios dentro dela, né? Várias histórias. Uma é essa região onde a gente tá. A outra é a região que eu passo todos os dias. Caminhando. Na rua do Bem Formoso. Que tem mais... Tem uma migração diferente, né? Tem uma variedade maior de pessoas. Aqui tem mais turista. E as pessoas se comportam de maneiras completamente diferentes. Nos diferentes espaços. Então, quando eu cheguei aqui e encontrei essa pequena, né? Essa micro convivência. Que parecia ser tão... Tão harmoniosa. Eu falei, ah, pronto. Eu tô em casa, né? Comecei a entender os protocolos do espaço. E é isso que faz a gente se sentir em casa, eu acho. Quando a gente chega num lugar, entende o lugar. Eu cheguei na moraria perdida. E eu sempre gosto de contar isso. Eu acho que eu me achei, né? Hoje eu acho que talvez é o bairro onde eu trabalho. É o bairro que eu mais frequento. É o lugar onde eu geralmente tô. Os meus amigos dizem que sempre que eles passam pela moraria, eles me veem. Mesmo que eu não esteja aqui todos os dias. Qualquer coisa é... E a moraria? E lá na moraria? A moraria é diferente. Tchau, 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 tchau